É isso aí, então, pessoal. Boa tarde, internacionalistas. Aula número 10. Nossa, estamos chegando já ao fim dessa disciplina de História das Relações Internacionais, primeiro semestre de 2021, né? Voltarão, então, mais a aula 11, que nós vamos discutir a respeito do Acordo de Munique, de 1938, falar bastante sobre a política de aposigulamento de francesas e britânicos, e depois duas aulas para tratarmos, na verdade, três aulas para tratarmos a respeito da Segunda Guerra Mundial. Três momentos, então, relativos à Segunda Guerra Mundial. Pessoal, então, vocês recebemos agora na parte da manhã, antes do meio-dia, né? Antes da conclusão da grande partida de vôlei que nós tivemos agora na parte da manhã aqui, a prova, a prova de História das Relações Internacionais B. Encaminhei para o e-mail de vocês, vocês viram que coloquei em caixa alta, né, pessoal? A questão da entrega definitiva da prova, mas vocês podem entregá-la antes. Se vocês conseguirem já cumprir e resolver a prova antes, fiquem à vontade. Não esqueçam de encaminhar para o meu e-mail, jreferraris.com. Notaram, pessoal, que são dez questões? São dez questões, como eu havia combinado com vocês, mas o que eu sugeri? Sugeri, não. São cinco questões que vocês vão escolher dessas dez. Pessoal, posso propor a leitura das dez questões? Um breve comentário, não resolvendo a prova, tá? Senão perderia a graça, né? Mas vamos falar, eu vou ler aqui as dez questões, as instruções, para que depois, em seguida, a gente dê início, de fato, à aula número dez. A aula número dez que nós vamos trabalhar a respeito da ascensão do nazismo, a ascensão de Hitler, do partido nazista, na Alemanha. Tudo bem? Daqui a pouco faço sugestões literárias, falo sobre a questão do cronograma, e tratamos, então, a respeito dessa aula, que é uma aula muito importante do nosso semestre letivo. Bom, pessoal, não sei se vocês já tiveram tempo de olhar a prova, são dez questões. Eu até coloquei a foto no Instagram, até me chamou a atenção que até alunos de outros semestres, de outras turmas, que nunca mais acessaram no Instagram, visualizaram. Gente da primeira e segunda turma olharam a prova, né? Eu gostei desse feedback, ou desse interesse, da curiosidade do pessoal, né? Então, pessoal, coloquei lá uma tabela, não, um quadro, né, para vocês colocarem o nome, vocês vão mandar, né, a prova por e-mail, né? Eu até sugiro que, além de, evidentemente, encaminhar por um e-mail, cumprir religiosamente a questão da data definitiva, né, para a entrega da prova, não esquecer de colocar o nome e fazer uma salvação lá, boa tarde, professor, encaminho aqui minha prova, acuse recebimento, para eu acusar o recebimento para vocês terem um feedback que eu recebi a prova de vocês. Tudo bem? É claro, pessoal, vocês estão ainda fazendo o portfólio, imagino que já estejam fazendo desde o primeiro dia de aula, né? Não tenham deixado acumular. Acho que o legal é encaminhar tanto a prova e o portfólio, né? Não ficar quebrado, ai, mandei a prova primeiro e depois mandei o portfólio, encaminhar os dois conjuntamente. Ok, pessoal? Bom, as instruções que estão lá na prova, pessoal, escolher cinco questões das dez, cada questão, evidentemente, vale dois pontos, tudo bem? Importante utilizar as referências biográficas da disciplina, atenção às citações sem referenciar, então, pessoal, pegou citações, coloque a referência, quem que é o autor ou autora que vocês utilizaram para citar lá. Claro, pessoal, eu coloco referências da disciplina, mas vocês também podem pegar outras referências de autores que vocês, ou autores que também vocês estejam familiarizados em relação aos temas. Tudo bem, pessoal? Isso também é importante eu chamar a atenção de vocês, não se limita somente aos autores que nós trabalhamos nessa disciplina. Evidentemente, pessoal, a prova é individual. Eu iria colocar em caixa alta, né, mas ia ser muito, muito grosseiro e rude da minha parte fazer esse comentário, mas a prova é individual. Então, não culpem dos colegas, né, as respostas, as questões, né? Pessoal, o quinto também é um ponto importante de instrução, não ultrapassar a extensão máxima de linhas. Eu coloquei cada questão tem uma extensão máxima de linhas. Não ultrapassar essa extensão máxima. Tudo bem? Enviar as respostas para o meu e-mail, que é o jreferraias.com. Pessoal, hoje encaminhei no dia 26 de julho. Vocês têm até o dia 23 de agosto para entregar a prova. Tenho praticamente quase um mês para fazer as cinco questões de prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato quanto às questões da prova. Tudo bem? E, evidentemente, uma boa prova, né? Eu tinha colocado boa sorte e sucesso, eu falei, ai, que chato. Melhor dar uma prova só, né? Bom, questões, pessoal. Posso fazer a leitura das questões e fazer um breve comentário a respeito delas? Tudo bem? Vamos lá. Primeira questão, eu coloco assim, de acordo com o Eric Kissinger, na obra Diplomacia, Monique entrou para o nosso vocabulário como uma aberração específica. O castigo por ceder-se à chantagem. Monique, no entanto, não foi um ato isolado, mas a culminação de uma atitude que teve início na década de 20, e que se acelerava cada nova concessão. Durante mais de uma década, a Alemanha vinha eliminando as restrições do Tratado de Versalhes, uma a uma. A República de Weimar livrar a Alemanha das indenizações, do Comitê de Controle Militar e da ocupação aliada da Renânia. Bom, a pergunta da prova. Explique a política de apaziguamento, está lá o termo em francês, de franceses e britânicos, em relação à Monique, em 1938. Vejam, pessoal, que algumas questões eu coloco os aspectos a serem considerados. Ou seja, para você tirar a nota máxima na questão, você tem que contemplar o quê? Todos esses pontos. Está claro, pessoal? Entenderam? Então, vamos lá. Aspectos a serem citados. O que é a política de apaziguamento? Como franceses e ingleses lidaram com Hitler? Como foram as tratativas em Monique? Quais os principais estadistas envolvidos na negociação? Como Hitler reagiu pós Acordo de Monique? A extensão máxima é de 40 linhas, o valor da questão, como você já sabe, é de dois pontos, e eu sugiro aqui um texto que é do Eric Easton, o fim das ilusões, Hitler e a demolição adversários. Na obra dele, claro, Diplomacia das Grandes Potências. Essa é a primeira questão. Eu achei que essa é uma das questões mais complexas da prova. Não sei se vocês concordam. Eu acho que é uma questão bastante ampla, e que vai exigir uma escrita mais rebuscada, uma pesquisa mais rebuscada, mas é uma questão bastante desafiadora para vocês entenderem o que foi o Acordo de Monique, a aula que nós vamos tratar na semana que vem. Ok? Dois, aponte e explique cinco fenômenos do século XX, quer dizer, origina, retificando, século XX, que possuem relação causal com a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Fundamente a resposta com as referências da disciplina. Extensão máxima, 30 linhas. Essa questão eu já tinha adiantado para vocês, que ela iria cair na prova. É de vocês relacionarem fenômenos do século XX com a Primeira Guerra Mundial. Lembro que no início da aula sobre a Primeira Guerra Mundial, eu pedi para que vocês dissessem um fenômeno do século XX e que se ligava à Primeira Guerra Mundial. E aí vários alunos, cinco, seis alunos, deram exemplos de um evento do século XX concatenando com a Primeira Guerra Mundial. Então, esse também é uma questão bastante desafiadora e vocês vão ter que buscar relacionar um evento do século XX com a Primeira Guerra Mundial. Mas não um só, né? Vocês vão apresentar cinco fenômenos. Apontar e explicar esses cinco fenômenos. Pessoal, essa questão eu não quero que sejam tópicos, tá? Não sejam tópicos. Procurem reescrever um texto dissertativo argumentando por que esse evento, esse fenômeno que você escolheu, tem relação com a Primeira Guerra Mundial. Aí você pode ir lá, vamos lá, vamos explorar essa questão um pouco mais. A Revolução Russa. Por que a Revolução Russa teria laço com a Primeira Guerra Mundial? Por que a Segunda Guerra Mundial teria laço com a Primeira Guerra Mundial? Por que a crise na República de Weyland e na Alemanha tem relação com a Primeira Guerra Mundial? A ascensão do nazismo. Então vejam que há uma série de eventos que vocês podem analisar como internacionalistas, como já conclui na cadeira de História das Relações Internacionais com o evento da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Mas é uma questão que eu já tinha adiantado para vocês. É uma questão que eu gostaria que boa parte da turma, agora tem 31 alunos na sala, poderia ser uma questão praticamente obrigatória. Mas a escolha das cinco questões quem define são vocês. Mas seria interessante vocês abordarem essa segunda questão. Tudo bem? Vamos lá. Terceira questão, pessoal. Aponte e explique cinco fatores para a ocorrência da Revolução Russa. Fundamente a resposta, extensão máxima, 20 linhas. Eu achei que ficou pouco nas 20 linhas, mas eu concordo que ficou pouco. Mas aí também a capacidade de sintetizar de vocês. Bom, cinco elementos, pessoal. Nós trabalhamos sobre a Revolução Russa na semana passada. Na semana passada eu perguntei, no início da aula, para vocês disserem por que aconteceu a Revolução Russa. Quais foram os principais fatores para ocorrer a Revolução Russa. Então assistam lá o vídeo também, que tem lá algumas das respostas. E há em números textos sobre a Revolução Russa que vocês podem discutir por que ocorreu a Revolução Russa. Lembra que eu falei cinco variáveis na aula passada? Que até foi um ponto, acho que um ponto importante da aula tratada na semana passada. Tudo bem? Quarta questão. Só um minuto. Bom, a quarta questão é a respeito da Segunda Guerra Mundial. Ainda não tivemos essa aula. Explique por que a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, pode ser vista como determinante para os rumos finais e decisivos da guerra. Cite e explique os erros de alemães e japoneses que catalisaram a queda do eixo. Aí aparece de novo entre parênteses e os aspectos a serem citados. Cronologia da entrada estadunidense. Então, vocês vão lá pesquisar quando houve o... o Pierre Haber, o ataque a Pierre Haber, a entrada dos Estados Unidos em dezembro de 1941. Falei. Explicar o conceito de aplicação adequada de uma força esmagadora, que é um conceito que foi utilizado pelo Churchill quando entrou nos Estados Unidos, e os erros estratégicos de alemães e japoneses. Ainda vamos tratar a respeito disso em uma aula futura. Ok? A quinta questão. De acordo com o Joseph Ney, na obra Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais, o autor estadunidense aponta que as motivações da Primeira Guerra Mundial podem ser vistas a partir de três níveis de análise. Cite e explique os três níveis de análise das motivações da Primeira Guerra Mundial. Aspectos a serem citados. Nível estrutural, dois elementos fundamentais. Nível societal interno, três elementos fundamentais. Nível das personalidades líderes. Três elementos fundamentais. Extensão máxima, 30 linhas. Novamente, a capacidade de sintetizar. Nós trabalhamos muito bem essa questão. Quando eu apresentei num preze para vocês a respeito desse ponto de vista do MAI, relativo ao nível estrutural, ao nível societal interno e ao nível da personalidade dos líderes. Recorde-me que vários alunos e alunas questionaram esse terceiro nível de análise, que era o nível individual, o nível das personalidades líderes. Lembra que ele questiona a atuação do Francisco José, do Kizai Nicolau II também, e do Kaiser Guilherme II? Lembra que foram os três personagens que são citados pelo MAI em relativo à Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Sexta questão, pessoal. Eu acho que talvez a questão mais fácil da prova. Não sei se vocês concordam. Aponte e explique três elementos da ordem europeia conservadora fundada por Metternich. Extensão máxima, 20 linhas. Acho que é a questão mais fácil. Aí vocês vão falar que faltou inspiração para o professor nessa questão. Talvez. Brincadeira. Mas três elementos, então, apresentando dessa ordem conservadora de Metternich. Lembro que é uma era de conferências, era a diplomacia de consenso, havia estabelecido pelo equilíbrio diplomático entre os países que faziam parte dessa ordem conservadora. Lembro que também essa ordem conservadora é chamada de Conselho Europeu. O Conselho Europeu. Não se esqueçam que, então, é uma ordem conservadora que vai varrer principalmente a questão do liberalismo do nacionalismo e da quadro para a aliança. Lembro que essas duas instituições também nascem a partir do Congresso de Viena, de 1814 e 1815, e da ordem conservadora de Metternich. Nossa, já dei a resposta já, né? Você já pode até escrever a resposta ao final da aula de hoje, né? É bom também, né, pessoal, já ir escrevendo um pouquinho, né? Um pouquinho por dia, vai resolvendo a prova gradativamente. Uma questão por dia já fica muito bom, né? Não tentar responder as cinco questões num dia só. Mas como nós somos brasileiros, gostamos de fazer isso no dia 22 de agosto, né? Fica melhor, né? Que nem a seleção brasileira. É um dor e sofrimento que a gente consegue vencer, né? Vamos lá. Sétima questão, pessoal. Problematiza a seguinte questão. Hitler chegou ao poder de forma democrática? E essa é a pergunta da aula de hoje. É tanto a pergunta da aula de hoje como é a questão de prova. Hitler chegou ao poder de forma democrática? Aspectos a serem citados. Trajetória e ascensão do partido nazista nas eleições chegava de Hitler ao poder. Extensão máxima de 20 linhas. Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso, né? Então é tanto a questão da aula de hoje e a questão da prova. Questão número 7. Tudo bem? Questão número 8. Nossa, essa é também bem extensa. A análise explica a seguinte sentença de Nyan Ferguson. Abre aspas. O líder bolchevique Vladimir Nietzsche e Lenin também estava sendo irônico quando chamou o imperialismo de a fase superior do capitalismo. O resultado da disputa dos bancos monopolistas pelas fontes de matéria-prima, pela exportação de capital, por esferas de influência, isto é, para esferas, negócios rentáveis, concessões, lucros de monopólio e assim por diante. Fecha aspas. Na verdade, ele considerava o imperialismo um capitalismo moribundo, decadente e parasita. Essas visões da era dos impérios que continuam sendo compartilhadas hoje por muitas pessoas. Além do mais, é uma verdade aceita praticamente em todas as escolas e faculdades do mundo ocidental que o imperialismo é a raiz de quase todos os problemas atuais dos conflitos no Oriente Médio e a pobreza na África subsaariana. Um álibi conveniente para ditadores vorazes como o Robert Mugabe do Zimbábue. Mas está se tornando cada vez mais difícil culpar o colonialismo do passado pelo drama contemporâneo do bilhão inferior, as pessoas que vivem nos países mais pobres do mundo. Houve e continua havendo grandes obstáculos ambientais e geográficos ao desenvolvimento econômico da África. Seus governantes mais recentes com raras exceções não tiveram o melhor desempenho dos colonizadores antes ou depois da independência. Na verdade, a maioria se saiu até pior. E hoje em dia, uma missão civilizatória ocidental totalmente distinta, a missão das agências humanitárias governamentais e não governamentais alcançou muito menos do que se poderia esperar, apesar da transferência de grandes somas na forma de assistência. Apesar de todos os esforços dos aços de rock irlandeses e dos economistas da Ivy League, a África continua a ser um continente mais pobre, dependente da caridade dos ocidentais ou da extração de matérias-primas. Extensão máxima 30 linhas. Pessoal, essa questão é talvez a mais, vamos dizer, polêmica da prova. A questão mais polêmica da prova é que vocês vão ter que se posicionar como internacionalistas no que vocês acham, no que vocês analisam. Claro, fundamentando essa afirmação do Nyan Ferguson. Até confesso para vocês que estou orientando um trabalho que tematiza, que trata a respeito disso, que discute a respeito disso. Como vocês já imaginam, é um trabalho bastante polêmico, bastante controverso. Ele minimiza, o rapaz minimiza um pouco a questão do imperialismo e coloca um pouco da responsabilidade maior agora para os governantes na África. Ele pega três estudos de casos. Enfim, é uma questão polêmica, uma questão controvérsia. Praticamente, parte da historiografia defende que o imperialismo é a raiz de quase todos os males da África e dos países do Oriente Médio e dos países da Ásia. Bom, pessoal, é para vocês se posicionarem e escreverem a respeito dessa questão. Mas não se esqueçam, fundamentem a resposta. Procurem autores, autoras que trabalham e tematizam a respeito disso. Ok? Chegamos, então, à questão número nove. Não iria colocar nenhuma questão sobre Estados Unidos e sobre a Guerra Civil, mas eu falei, vamos lá, tivemos uma aula bastante interessante no passado, lá no início da disciplina. Então, a questão nove, por que a Guerra Civil Americana é decisiva para o futuro dos Estados Unidos como potência mundial? Explique. Trinta linhas. Parece ser uma questão muito fácil de ser resolvida, mas é importante vocês chamarem atenção, principalmente do texto do Paul Kennedy, quando ele apresenta uma série de dados e índices que acontecem com os Estados Unidos a partir da Guerra Civil norte-americana. Tudo bem? E, por fim, a última questão, a última, mas a não menos importante. No período entre guerras, um dos protagonistas desse marco histórico é o presidente estadunidense, o John Wilson. Qual a importância desse personagem para a diplomacia e a política mundial? E, por fim, quais as ideias propostas por ele podemos elencar e considerar, coloquei entre aspas, revolucionários? Explique. Trinta linhas. Uma questão também bastante fácil, uma aula também bastante interessante que nós tratamos, pessoal, acerca do presidente Wilson, no período entre guerras. Eu acho que também é uma das questões mais fáceis para responder e que une também a disciplina que muitos de vocês cursam, a disciplina de teoria das relações internacionais. que nós tivemos também a oportunidade, pessoal, de falar sobre o idealismo internacional, o liberalismo internacional, que foi o primeiro debate das relações internacionais entre idealismo versus realismo. Lembra disso? Tranquilo? Pessoal, algum comentário a respeito da prova? Gostaram do teor da prova? Acharam a prova? Ela toca praticamente quase todos os pontos? Eu acho que só a guerra de unificação alemã não foi possível contemplar, né? Mas eu acho que são boas, são dez questões, vocês podem então escolher cinco. Algum comentário, alguma observação, alguma crítica? Eu achei que ficou boa a prova, modestamente dizendo, ficou boa a prova, acho que são boas dez questões que praticamente exploram todos os pontos tocante à prova. Ah, desculpa, tinha a pergunta aqui. Vamos ver aqui, desculpa, pessoal. Matheus, isso, portfólio, Matheus, 40, mínimo, 80, o máximo. Embora tenha algumas pessoas, né, Ana, que vão passar de 80 páginas, mas tudo bem, não vou descontar pontos. Mas o ideal é não ultrapassar 80. Brincadeira, Ana, não é pior não. Pior é que eu estou no mesmo problema, eu já diminuí a letra, a fonte da letra para poder não passar de 80. Nossa, sim! Mas fiquem à vontade, é claro, que o mínimo é 40, isso tem que respeitar, não pode ter 20, 30 páginas, anos, né, mas o máximo, caso vocês estejam muito inspirados ou inspirados, podem passar. Mas espero que não seja 30 pessoas muito inspiradas, brincadeira, nossa, está gravando ainda eu falando isso. Pode ter sim, pessoal, pode ter mais de 30, 30 pessoas inspiradas escreverem mais de 80. Ok, pessoal? Não esqueçam, dia 23 de agosto, né, 23 de agosto, que a entrega por e-mail tanto da prova, cinco questões, e do portfólio. Tudo bem? Encaminho para o meio e-mail, não esqueçam, tem até a meia-noite do dia 23 de agosto para entregar. Não quero ver nesse semestre um caminhamento no dia 22 e no dia 23 se pode passar mais uma semana. Vamos lá, vamos cumprir religiosamente na data estabelecida desde o primeiro dia de aula, não é verdade? Foi isso que nós combinamos desde o primeiro dia de aula, essa data, e eu cumpri hoje religiosamente, como eu tinha dito, décima aula já entrega da prova. Pois não. É, a Gabriela, tá, é que eu estou no celular do meu namorado aqui, meu senhor. Ah, sim, pois não. Olha só, caso na prova responda toda a questão, mas sem ser tão grande assim, com tantas linhas, se você vai desconsiderar, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu vou, eu sou mais objetiva, sabe, eu não consigo ficar, ai, sei lá, entre aços enchendo linguiça, assim, pra tentar fazer um produto grande. Então, eu vou responder diretamente, talvez não dê, sei lá, não sei quantas, não dê talvez tantas linhas, tu vai desconsiderar? Não, de forma alguma, Gabriela, na realidade, que eu, até foi excelente sua pergunta, e é importante. Não, eu fiz uma prova e eu tive pontos a menos, foi descontado pontos, porque eu fui muito objetiva, tinha que ter feito um tempo. E aí, eu acho sem noção, né, mas eu quis perguntar pra não ocorrer o erro novamente. Não, tranquilo, fica tranquilo, o que eu acho que é importante chamar a atenção de vocês, contemplar aqueles aspectos que estão entre parênteses, certo, Gabriela? Aqueles pontos que estão entre parênteses têm que ser cumpridos. Aí, veja, percebam, internacionalista, Gabriela, quando eu falo cinco elementos, tem que ter os cinco elementos, quando eu cito três elementos, tem que ter os três elementos. O desconto não vai ser em relação ao número mínimo de linhas, né, na verdade, até gosto da objetividade, do pragmatismo em relação às respostas, né, mas o que é importante, quais seriam as dicas que eu gostaria de passar pra vocês? Fundamentar, fundamentar a prova com questões, com os textos lidos, ou textos que vocês já pesquisaram. Pessoal, vocês estão construindo um portfólio, vocês estão construindo um portfólio, provavelmente muitos de vocês vão até utilizar o portfólio, fazer um cupim e cola do portfólio pra prova, né, é bem possível, já tô vendo essa cena, tive um site aqui, já tô vendo essa cena. Então, veja, já vai ser tanto uma forma de estudar ou elaborar o portfólio, que vocês já estão elaborando, imagino eu, desde o primeiro dia de aula, e a questão da prova, que aí vocês praticamente vão reproduzir o que vocês já fizeram no portfólio. Então, praticamente, se você já fez o portfólio a respeito dos sistemas que já foram trabalhados e que estão contemplados na questão da prova, acredito eu, imagine que vai ficar muito mais fácil, né, pessoal, vai ficar muito mais fácil responder as questões da prova se vocês estão fazendo até o portfólio semanalmente. Você vê como que a questão da disciplina e da organização é importante, né, pra vocês terem uma competência, uma qualidade também relativa à prova. Mas a pergunta foi muito importante, né, pra definir isso, referenciar, colocar referência dos autores, autores que vocês pesquisaram, que vocês utilizaram, não esqueci disso, certo, Gabriela, internacionalista, e tentar contemplar todos os pontos que foram pedidos, que foram solicitados na prova, ok? Claro que agora encerro minha participação com vocês, né, como professor, tanto de história quanto de teoria, né, mas as próximas turmas eu pretendo as questões, colocar sempre esses parênteses, eu acho que os parênteses, o que está entre parênteses ajuda, né, pessoal, pra vocês cumprirem com exatidão o que foi solicitado na prova. Até pra vocês terem também muito claro de que pra tirar ao máximo da questão tem que colocar todos esses pontos, tudo bem? Porque se esqueceu um, pessoal, como que é o critério do professor José Renato? Ou a questão está completamente certa ou ela está meio certa ou ela está completamente errada, tudo bem? Então é dois, um e zero, né, eu não vou dar um em 75 ou um em meio 1,25 ou 0,75 já definei o critério com vocês a partir de hoje, né, é meio certo, certo ou errado. Ok? Ô, professor. Pois não, Luíde. Mas tu continua dando o DCG pra gente. Ah, sim, sim, sim. No semestre que vem, pra quem não fez a história da Guerra Fria pode fazer, quem quiser fazer, né, e tem a disciplina que eu vou ofertar, vou estar com três cadeiras no semestre que vem, que vai ser a disciplina Retratos do Brasil, que até você me lembrou agora, Luíde, tem que mandar um e-mail pra Jô pedindo pra limitar o número de vagas, né, porque a disciplina vai ter um caráter diferente, os alunos e alunos vão apresentar o capítulo do livro, né, e como a disciplina é de 30, é de dois créditos, 30 horas, a aula é mais enxuta, né, então, eu apresento sobre o tema, mas depois os alunos vão apresentar, nossa, vai ser muito massa se for formato digital, né, mas vai ser a disciplina nova, só que eu quero ter nessa turma somente até 20 alunos só, né, não quero ter um número maior de alunos nessa cadeira de retratos do Brasil que vai trabalhar sobre os cinco autores do pensamento brasileiro, né, o que o Fernando Henrique e o Ricardo chamam-se os cinco pensadores que fundaram o Brasil, né, tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Legal? Então, vamos lá, vamos então para a aula número 10, tratar agora do livro, os dois livros que eu vou indicar para vocês, infelizmente eu cumpri esses livros nesse semestre, infelizmente não, infelizmente eu cumpri esses dois livros nesse semestre, mas ainda não tive oportunidade de lê-los, sendo até eu não estou lendo bastante, até minha meta de livros para serem lidos nesse ano é de 40, estou em 29, falta ainda 11 para cumprir a meta desse ano de 2021. Então, o primeiro livro, gigantesco, por sinal, dizem que é um clássico para entender Hitler, do Joaquim Fest, olha o tamanho do calemaço desse livro, dizem que é o livro mais completo que fala a respeito de Hitler, a capa é bem sombria, bem assustadora com a imagem dele aqui, então a sugestão desse livro é do Joaquim Fest, Hitler, o título do livro, eu ainda não li, então não posso fazer maiores comentários, então a sugestão literária de um livro que eu não li, que eu comprei no cedo, mas que eu estou interessado em lê-lo, vou lê-lo durante, evidentemente, o período de férias ou ainda nesse ano, mas esse livro tem que ser um dos 11 livros que restam para eu atingir a meta de 40 livros nesse ano. E esse, também comprei num livro no cedo, achei bem interessante, a capa, muito chamativa, por sinal, ele aqui é o centro e seus comparsas, o carisma de Adolf Hitler, o homem que conduziu milhões ao abismo, de Laurence Ries, e aí diz que ele criou, ele tem um documentário, um documentário baseado no livro do Laurence Ries, também não assisti, também não li, vou lê-lo, também vai ter entre os 11 livros que eu pretendo ler ao longo ainda desse ano, em 2021, a proposta, última semana de julho, então já vamos já praticamente para o mês de agosto, não sei, para vocês, o ano está passando rápido, não? Então, esse livro, Laurence Ries, do Carisma de Adolf Hitler, e bastante interessante, também, então, duas sugestões literárias para a gente ler, conhecer mais sobre o período, conhecer mais sobre essa, uma das grandes personalidades do século XX. Bom, pergunta, então, da aula de hoje, que é a pergunta da prova, é relativa, então, se Hitler ascendeu o poder de forma democrática, mas a outra pergunta, que não é questão de prova, mas seria também uma questão importante para a gente discutir inicialmente, agora, já falando da aula número 10, é a seguinte, quais foram as razões que fizeram Hitler ascender o poder? Quais foram as razões que fizeram Hitler ascender o poder? Essa é a pergunta que eu faço para vocês, e eu gostaria de ouvir, pelo menos, uns 4, 5 alunos ou alunas falando, justificando o motivo e apresentando, explicando um pouco desse motivo, porque que ele chegou ao poder, ele se tornou primeiro-ministro, morreu, o Rindeberg, e aí ele acumula os dois cargos de chefe de Estado, chefe de governo, e aí, é claro, depois, em 1934, ele já começa, junto com o seu partido, a tomar o poder na Alemanha, eliminar a oposição, punir a possível oposição e assim sucessivamente, mas vamos falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco. Vamos lá, Luíde. Opa, o revanchismo da Primeira Guerra e o crescimento de um sentimento nacionalista entre a população. Perfeito, então, ele se baseou nos seus discursos eloquentes, ganhou as massas, ganhou apoio popular e, principalmente, dizendo o quê? Culpando o Tratado de Versalhes, as imposições do Tratado de Versalhes, aquela paz punitiva do país de Versalhes, para acender o poder, sem sombra de dúvida. Esse é um ponto muito importante a ser levado em consideração. Veja, uma figura carismática, é uma figura que tinha nos seus discursos eloquentes convencer as massas e as multidões e, como há vários relatos, as pessoas ficavam em êxtase quando ouviam os seus discursos, mas quando eu vejo vídeos documentários dele, o cara só está gritando, meu Deus. Mas vamos lá. Ana, por favor. Ele também soube fazer muito bom uso do preconceito contra os judeus, ele inventou muito... Ah, falhou. Ana? Oi, eu tranquei? Eu tinha falhado, agora pode repetir, por favor. Ele fez muito bom uso da questão dos preconceitos contra os judeus, que é algo histórico, não surgiu do nada durante a Segunda Guerra, criando muitas histórias falsas, né, sobre como a queda da Alemanha era culpa deles e botando a culpa numa população em específico, né, não era vago, tipo, ah, a culpa é, sei lá, da Europa, não, a culpa é dos judeus em específico. Perfeito, muito bom. Então, ele criou, principalmente através do Ministério da Propaganda, um inimigo, um inimigo, havia inimigos externos e inimigos inteiros, mas o inimigo comum para o povo alemão, na visão do rito e de seus apoiadores, era o povo judeu. E, é claro, ele vai criar uma legislação, legislações contra esses judeus. Então, veja, o sentimento de antissemitismo que já ocorria na Europa vai aumentar, em grande parte, dentro da própria Alemanha, dentro da própria Alemanha. Então, veja que na Alemanha havia um Estado de Direito, não era um Estado Democrático de Direito, mas havia um Estado de Direito. Então, ele vai criar uma legislação contrária ao povo judeu, perseguição ao povo judeu. Não sei se vocês já leram bastante coisa sobre o Einstein, mas ele tinha ido aos Estados Unidos, palestrar e, enfim, entrar em contato com a comunidade acadêmica norte-americana, estadunidense. E ele já sentiu que os rumos da Alemanha já eram bastante sombrios. Então, ele não retorna para a Alemanha. Ele não retorna para a Alemanha. Então, ele já fazia certas advertências em relação ao futuro sombrio da Alemanha, mesmo antes da... Isso mesmo, Ellen, muito bem, em relação a esse futuro do sombrio da Alemanha, principalmente do partido nazista. Essa questão da Ellen que ela destacou a respeito do pensamento eugênico, eugenia, não sei se vocês leram o texto que encaminhei para vocês, que eu falei a respeito do texto, foi até publicado na semana passada no texto da Seduf, falando sobre a eugenia no Brasil, mas já tinha tratado a respeito do início da eugenia, pensado pelo Francis Galton. Francis Galton era meio primo do Darwin, e ele praticamente entendeu, compreendeu errado as teorias do próprio primo, e fundou esse pensamento de eugenia, que praticamente se disseminou por grande parte do mundo, segundo no Brasil, países da própria América Latina, e principalmente na Europa. Teorias racistas e teorias de eugenia que ganharam muita força, e até uma certa viés, entre aspas, coloque entre aspas, científico. Até o propósito dos meus dois últimos textos que eu publiquei na Seduf foi trabalhar sobre essa perspectiva de algo que às vezes é considerado científico, mas não é. Gideon? Eu acho que só comprometendo a sua fala e a dos colegas, eu acho que teve, eu acho que muitas pessoas pensam que o nazismo surgiu da noite para o dia, tá ligado? Mas não, teve uma máquina de propaganda muito forte, teve esse lado aí também muito forte do tipo de toda essa falsa ciência, né, que também foi muito difundida, entendeu? Então eu acho que é muito importante falar de propaganda, quando você tem esse tipo de propaganda que cola no imaginário, assim, das pessoas que, tipo, vai dar frutos para alguma coisa daqui a 10 ou 20 anos, que foi o caso do nazismo, né, todo o lance da Segunda Guerra, ali da Primeira Guerra já começou a ser trabalhado logo ali depois e deu no que deu. Sem dúvidas, Gideon, excelente, né, a sua fala, e principalmente sobre esse elemento da relativa à propaganda, né, pessoal, o Gumbels pode ser considerado um dos grandes ministros de propaganda do século XX, né, aquela frase que qualquer pessoa conhece, né, e utiliza, né, uma mentira dita mil vezes, ou sim vezes, agora eu falei que todo mundo sabe e eu erro, né, mas, mil, né, uma mentira dita mil vezes se torna uma verdade. E é engraçado, né, hoje em dia falando sobre a questão de fake news, como que certas coisas que são popularizadas, passadas de contato para o outro, né, em redes, né, vai se tornando uma verdade, né, aí, bom, enfim, e a verdade começa a ser até mesmo sendo questionada, né. Mayara, por favor. Acho que só para complementar mesmo, foi meio que uma necessidade de ter alguém para confiar, para tirar eles de um problema, sabe, e é a necessidade de tu ter algum consolo de que vá melhorar, e daí criou toda uma situação por meio das propagandas de um inimigo em comum em que se precisaria ser combatido, então, é complicado. Muito bom, Mayara, é, foi bastante interessante a sua fala, né, a criação de um inimigo comum que vai em contato com a fala, fazemos link com a fala da Ana, mas essa questão, né, do líder, o líder, precisamos de um líder, acreditamos nesse líder, acreditamos nesse messias, acreditamos nessa figura messiânica, salvadora, redentora, que reúne todas as características do que nós queremos, do que nós desejamos. Porque é uma coisa também bastante interessante que o próprio Gideão falou, né, o nazismo nasce do dia para o outro, né, ou de uma noite para o dia, né, estou sentando até o Didi Mocó aqui, né, mas é interessante, né, pessoal, era um sentimento que já existia dentro da própria Alemanha, era um sentimento que já existia dentro da Alemanha e, na verdade, quando surge essa figura e ele começa a discursar de forma eloquente para essa população, pequenos grupos, vai aumentando os grupos, ele vai ganhando voz dentro da própria Alemanha. Engraçado, um país com uma população extremamente alfabetizada, com figuras ligadas à filosofia, a educação de diversos aspectos, talvez um dos povos mais escolarizados e alfabetizados da Europa naquele contexto, e uma figura demagógica, oportunista, conseguiu o quê? Encontrar eco dentro da própria Alemanha. Mas o que é interessante, pessoal, o que é importante chamar a atenção de vocês, eram coisas que já existiam, na verdade, ele deu eco a vozes do que as pessoas provavelmente guardavam dentro do recôndio da alma deles, né, na verdade, então ele conseguiu colocar para fora um sentimento de antissemitismo que já existia dentro da Alemanha. Então as pessoas começaram a encontrar eco naquilo que ele dizia de forma muito aberta, e as pessoas foram muito receptivas àquele discurso, foram muito receptivas a esse discurso. Tinha alguém que levantou a mão, foi a Luísa, deixa eu ver, Luísa, só segura um minutinho, deixa eu ver o que o Matheus falou aqui. É, é interessante, vou chamar a atenção a respeito disso, Matheus. Luísa, por gentileza, desculpa eu não ter passado de imediato a palavra para ti, por favor. É, eu creio que até a instabilidade econômica que se teve pós a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, e a miséria do povo, né, foi um jeito, uma forma de ver uma esperança no Hitler, e assim levar a ascensão dele. Sim, é interessante, né, Luísa, esse aspecto econômico que você traz, a questão da herança do próprio Tratado de Versailles em relação às indenizações, e um aspecto que você trouxe, né, de forma implícita, explícita ao mesmo tempo, mas a gente não pode esquecer, né, pessoal, a crise de 29, a crise de 29, ela descortina também graves problemas sociais, problemas econômicos, né, a Alemanha. Então, na verdade, voltando ao próprio ponto que a Mayera havia dito, acreditando, então, na figura, né, acreditando na esperança dessa figura redentora, nesse Messias, nessa figura que tem todas as soluções para os problemas da Alemanha, porque ele, de fato, ele dizia que ele tinha, ele tinha como resolver os impasses, os problemas da Alemanha, né, então, veja como essas figuras demagógicas, essas figuras oportunistas, elas normalmente se aproveitam do que, pessoal? Momentos de crise, momentos de crise política, momentos de crise moral, momentos de crise econômica, então, ele soube aproveitar todos esses momentos. E, é claro, o momento de extremismo, né, a esquerda queria tomar o poder, a extrema esquerda dentro da Alemanha queria tomar o poder, a extrema direita também queria tomar o poder. Havia nisso também o Partido Social Democrata e partidos mais alinhados à direita, mais conservadores, né, que imaginavam que também se Hitler chegasse ao poder, eles poderiam manipulá-lo, imaginavam, supunham que poderiam manipulá-lo. Errado, né, errado. Bom, pessoal, dito isso, feito essas primeiras observações e agradeço a todos que falaram, deram um pouco a opinião a respeito disso, né, vamos ver 17 pontos que eu queria destacar para vocês ligados aos aspectos do nazismo. Matheus, perceba se tem desses 17, até falando, repetindo, 17, se tem alguma coincidência, similaridade com esse país daqui da América do Sul, né. primeiro ponto, pessoal, 17 aspectos do nazismo. Primeiro ponto, culto à hierarquia e à figura do líder, visto como herói ou mito? Repito, mito. Mito. Dois, nacionalismo exercebado, missão de regeneração nacional. Pessoal, esse aspecto do nacionalismo exercebado, bandeiras da Alemanha, estimulando a cultura da Alemanha, falar o alemão, valorizar a língua alemã, valorizar os heróis da Alemanha. Então, esse é outro aspecto importante. E esse segundo ponto, a missão de regeneração nacional, ou seja, algo que não é alemão, que é externo à Alemanha, não pode ser visto como alemão. Isso precisa ser desprestigiado, desprezado, ignorado. Então, uma crítica também o quê? Em relação ao internacionalismo. Uma crítica em relação ao quê? Ao cosmopolitismo. Terceiro item, pessoal, se considerem estado de guerra contra seus adversários políticos. Esse é o terceiro elemento. Considerem estado de guerra contra seus adversários políticos. Então, está em permanente guerra. Todo momento tem que estar criando inimigos, adversários políticos, e essa questão é a teoria do espelhamento. nós reunimos todas as qualidades, nossos inimigos, os piores defeitos, tudo que é ruim, tudo que é desprezível, tudo que tem que ser expurgado e desprezado. Quarto item, pessoal, militarização da política. Ou seja, setores ligados aos militares, setores ligados às forças de segurança, fazem parte e apoiam e endossam essa forma de fazer política. Tudo bem? É a militarização da política. Então, a participação de grupos ligados aos militares, ligados às forças repressíveis do Estado, fazendo parte da política. Tudo bem? O quinto item já concatenado com o quarto item, pessoal, exaltação das instituições militares e policiais. Então, esse líder, esse mito, esse herói, essa figura salvadora e redentora, ela vai exaltar instituições militares, exaltar instituições policiais. Vai prestigiar esses setores, esses grupos. Tudo bem? Sexto item, autoritarismo no discurso, autoritarismo nas propostas. Então, vai sempre ter também um viés autoritário, tanto no discurso quanto nas propostas. Sexto item. Posso prosseguir, pessoal? Está interessante? Sétimo item, pessoal. Pois não. Pode só repetir o primeiro item, por favor? Ah, tá. Vamos lá. Eu gosto do primeiro item que a gente lembra de bastante coisa. Culto, a hierarquia e a figura do líder, visto como herói e ou mito. Tá? Então, o culto, a hierarquia e a figura do líder. Então, eles vão cultuar esse líder. é uma figura salvadora, é uma figura redentora, é uma figura messiânica. Ela está, ele é um, ele, na verdade, Ana, internacionalista, ele reúne todas as qualidades que nós admiramos e nós reconhecemos no líder, o que nós queremos no líder. Tudo bem? Veja, Ana, internacionalistas, esse primeiro item, ele ocorre tanto na esquerda quanto na direita, onde houve autoritarismo tanto da esquerda quanto da direita. Essa admiração, esse carisma de uma figura oportunista, demagógica, né, e que eles vão considerar uma grande figura, né, acima de todo mundo, né. Vamos lá, parei no sétimo item, sétimo item, né. Sétimo item, descrédito constante das instituições típicas de uma sociedade democrática. Vou repetir, descrédito constante das instituições típicas de uma sociedade diplomática. Aí, vamos falar o que, pessoal? A imprensa vai ser questionada se é verdade o que a imprensa notifica. A grande imprensa, se ela diz ou não diz a verdade, né, então a imprensa vai ser vista como um inimigo desse Estado, né, o parlamento também vai ser visto como um inimigo desse Estado. o judiciário vai ser visto como um inimigo também desse Estado, autoritário. E, pessoal, claro, tudo que são instituições dentro desse país vão ser questionadas. Se tem lisura, se elas são corretas, se elas são adequadas à sociedade, se elas têm um interesse nacional. E, normalmente, o que eles vão fazer, pessoal? Vão criticar os próprios membros desses grupos, desses setores, né. E aí, o que eles vão dizer, normalmente? Fechem imprensa, fecha o parlamento, não vêem espaço para essa imprensa nojenta, essa imprensa lixo, né, então é mais ou menos o papel, né, desse descrédito constante das instituições típicas de uma sociedade democrática. Item 8, pessoal, consideram o pacifismo como pactuação com o inimigo. Então, nada de pacifismo em relação ao inimigo. não há pacifismo em relação ao inimigo, porque o pacifismo é visto como uma pactuação com o inimigo. Se vocês acompanharem o Mein Kampf, minha luta do Hitler, bem como os discursos dele, em todo momento ele fala da necessidade da guerra. É na guerra que, de fato, o homem mostra as suas potencialidades, a sua força e todos esses aspectos, né. Então, veja que, em período de paz, para o Hitler e para os seus admiradores não há como encontrar as grandes potencialidades do ser humano. Nove, pessoal, esse item é importante. Ele é obcecado com conspirações, vê conspirações em tudo, está ocorrendo conspiração em tudo, tem teorias conspiratórias em relação a tudo e ameaças inimigas. Ameaças inimigas que podem ser tanto internas quanto externas, né. Começa a enxergar comunismo, socialismo, entre outros, em todo lugar, né. Dez, idealização da nação como uma unidade total de interesses. O que diz o dez? Que todo mundo tem que pensar da mesma forma. Que todo mundo tem que pensar da mesma maneira, da mesma forma sempre. E que isso é a idealização da nação. Quando há uma unidade total de interesses. Aqui não há espaço, então, para divergências, não há espaço para pensamentos diferentes e divergentes do que seria considerado como ideal da nação. Todo mundo tem que pensar e convergir para a mesma direção. Veja que é algo extremamente antidemocrático. Antidemocrático. O 11, pessoal, que foi tanto ressaltado tanto pelo Gideon quanto pela Ana, o item 11 é importante. Apelo à xenofobia e aos medos associados ao estrangeiro ou grupos minoritários. Então, também tem essa pela xenofobia, porque o nacionalismo é forte, então, também tem medo em relação ao estrangeiro e grupos minoritários. Então, é antissimita, é antifrances, é anti-ingles, é anti-americano, os povos, os demais povos são inferiores, e se são inferiores, eles têm que ser dominados, eles têm que ser escravizados, ou mortos. Tudo bem? Posso prosseguir? Décimo segundo item, pessoal, rejeição de elementos distintivos da modernidade. E olha que interessante, vê conquistas de igualdade no campo dos direitos como depravação, não existe igualdade de direitos, isso é depravação. Algumas descobertas científicas seletivas como prejudiciais, prejudica a sociedade, essas inovações científicas, e certo desprezo pela arte contemporânea e seus representantes. Então, também a questão da arte no nazismo é muito importante chamar a atenção, eles desprezavam toda qualquer arte moderna, era visto como lixo, era visto como lixo, como coisa de judeu, como coisa de comunista. Tudo bem, pessoal? Décimo, terceiro item, valorização de tradições mais antigas e formas... Pois não. Pode repetir esse último que eu acabei não pegando... Não, sim, eu até vou escrever que é interessante esse item. Décimo segundo item, rejeição de elementos distintivos da modernidade. Reconquistas das... Obrigado. Então, o décimo segundo item, rejeição de elementos distintivos da modernidade, ver conquistas de igualdade no campo dos direitos como depravação, algumas descobertas científicas seletivas como prejudiciais e certo desprezo pela arte contemporânea. Então, pessoal, mulheres, na visão do nazismo, ficar em casa, procriação, cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar dos afazeres domésticos, homossexuais, não devem ter direitos. Então, vejam que essa questão da igualdade de direitos era uma crítica muito intensa, muito forte, por parte do Partido Nacional Socialista, principalmente por parte do Hitler. E esse último aspecto, pessoal, da questão da arte, a arte contemporânea vista como algo também a ser desprezado e visto não como arte, como lixo. Ok? Ok, Mayara, tranquilo? Ok. Então, décimo terceiro item, valorização de tradições mais antigas e formas antigas de tratar determinados temas. Então, pessoal, o que tem uma característica desse décimo terceiro que eu poderia sintetizar esse décimo terceiro item? Um certo saudosismo, um certo saudosismo em relação a formas antigas, coisas antigas. Naquele tempo era o quê? Era muito bom, era ótimo viver naquela época. Então, veja, pessoal, esse décimo terceiro item também a gente pode falar outra palavra, que foi até um texto que eu apresentei para vocês no início dessa disciplina. O quê? É um pensamento o quê? Reacionário. Querem que as coisas voltem a ser como eram antes, porque naquele tempo era um tempo idílico, excelente, maravilhoso. Então, é mais ou menos isso o décimo terceiro item. Tudo bem? Décimo quarto, pessoal, intelectuais vistos como elitistas sem nada a contribuir. Então, os intelectuais têm que ser combatidos, têm que ser duramente combatidos, eles são vistos como elitistas e eles não contribuem em nada, eles têm que ser perseguidos. Veja que praticamente todas as tomadas de golpe, processos considerados revoluções, o que acontece? Perseguição a figuras intelectuais. Vocês pegam, por exemplo, em 1949, quando Mao Tse Tung acende o poder na China, ele persegue professores, mata professores, mata intelectuais dentro da própria China. Veja que tanto o autoritarismo, tanto da esquerda quanto da direita, persegue figuras ligadas ao campo intelectual, ao campo da educação, principalmente. Que é silenciar esses grupos. Décimo quinto, pessoal, ponto. Base de apoio principal no sentimento de frustração da classe média. Base, então, de apoio no sentimento de frustração da classe média. Normalmente, as pessoas que apoiam normalmente esses regimes, durante boa parte do tempo, são pessoas frustradas, pessoas desiludidas, pessoas ressentidas, pessoas recalcadas. E isso é uma característica, tanto do nazismo, que a gente às vezes percebe isso também em um certo lugar, em um país da América Latina também, na América do Sul mais em específico, nesse momento que nós estamos vivendo. Nossa, essa gravação foi para o outubro, estou ferrado, hein? Vamos lá. Vamos lá. Décimo sexto item, pessoal. Retórica simplória e oportunista no discurso público, que apela às emoções e limita a avaliação racional. Décimo sexto ponto é importante, né, pessoal? Então, uma retórica simples e oportunista. É do tipo assim, como você vai resolver essa situação econômica e social? Eu tenho a solução. Mas qual é? Eu tenho a solução. É isso. Pronto, acabou. Então, é uma retórica simplista e que tem solução para tudo. Soluções para casos bastante complexos têm uma solução simples. E, é claro, o discurso público que apela às emoções e que limita, evidentemente, a avaliação racional. As pessoas não vão fazer grandes avaliações a respeito do discurso. Porque são discursos apelativos, são discursos emotivos, são discursos eloquentes. Já expliquei para vocês a diferença entre eloquência e retórica, né? Normalmente, os discursos de Hitler eram mais eloquentes, mexiam com as emoções das pessoas, né? E, por fim, o décimo sétimo item, valorização de corporações de interesses e proteções estatais a elas. Em especial, pessoal, corporações ligadas a uma cultura masculina, como a polícia e o exército, né? Então, é a valorização de corporações de interesses e proteções estatais. Interessante, pessoal? 17 pontos, 17 pontos do nazismo, mas que a gente pode observar um pouco desses 17, talvez, né? Presentes também aqui no Brasil. Eu digo isso sem medo de pestanejar. Não é verdade? Vamos, então, pessoal... Claro, Ana, sem dúvida. Vamos lá, então, ao último. Décimo sétimo item. E eu digo que não foi de propósito, que foi 17. Não engano é que eu gosto, né? Tá bom. Valorização de corporações de interesses... Esses... Opa! Opa! Em especial... Professor, é que está vindo uma tempestade aqui, e aí deu um relâmpago muito rápido, aí eu virei, daí a Mayara também tinha virado. Deu uma luz, sim, iluminou o quarto todo, e agora deu um trolão, que deu até medo. Vendo a gravação, no mesmo momento que a gente faz assim. Nossa, que horror! Aqui, Ana, em canal finalistas. Valorização de corporações de interesses e proteções estatais a elas. Em especial, corporações ligadas a uma cultura masculina, como a polícia e o exército. Tudo bem, pessoal? Esse é o décimo sétimo item, 17 pontos, então, ligados ao nazismo. Mas é interessante que a gente pode obedecer, fazer a leitura de 17 pontos e tentar estabelecer com outros regimes autoritários, não é verdade? E tentar notar, perceber se também isso aconteceu, se isso ocorreu nesses 17 itens. Provavelmente, se nós fizermos esse exercício, pessoal, é possível que a gente tenha vários checklists, não é verdade? Não é verdade? Tanto de autoritarismo de esquerda, quanto de direita, em relação a esses 17 pontos. Bom, pessoal, então vamos lá para a apresentação do Prezi, que eu mantei para vocês, e em seguida eu vou passar um vídeo, do Hitler chegou de forma democrática, que é a grande pergunta que não quer calar no dia de hoje. E eu escrevi um texto, já foi publicado há algum tempo, a respeito das lições do passado. Quero lê-lo também. Vamos ver se dá para fazer tudo isso. Agora são 15 horas e 2 minutos. Vamos, então, para a apresentação do Prezi em seguida. Vamos lá, se já vai começar aqui no vídeo. Já estão conseguindo visualizar. Vamos lá. Então, pessoal, ascensão de Hitler. A gente poderia trabalhar a partir desses 4 pontos. Há outros pontos que vocês disseram muito bem, com bastante propriedade, mas temos esses 4 pontos que eu acho interessante a gente pensar neles. Primeiro, ascensão de Hitler. Péssimas condições históricas e sociais que marcavam o povo alemão, em consequência principalmente do Tratado de Versalho, eu reforçaria, então, pessoal, que foi algo dito pela Heloísa, a respeito, então, também da crise de 1929, que vai agravar cada vez mais, a República de Weimar vai agravar cada vez mais a situação econômica e social da Alemanha. Então, esse foi um ponto também importante a ser levado em consideração o primeiro item. Dois, grupos econômicos prejudicados pelas restrições ditadas no Tratado de Versalho. O que vocês imaginam que seriam esses grupos econômicos? Evidentemente, os setores ligados às elites dentro da própria Alemanha. Então, esses grupos tiveram desvantagens. Os próprios seus interesses foram prejudicados. Então, esses grupos vão procurar o quê? Apoiar lideranças que discursem e que endossam o desejo desses grupos econômicos. Então, o Hitler vai saber dialogar muito bem com esses grupos econômicos que foram prejudicados pelas restrições ditadas no Tratado de Versalho. Então, esse aspecto é muito importante. Claro, pessoal, vocês poderiam até me questionar, me criticar. Ah, professor, já anotei. Agora que já estou encerrando a participação contigo e agora eu percebi, agora na décima aula de História das Relações Internacionais B, que você trabalha muito Teoria das Elites. Sim, sem sombra de dúvida. Acho que já deixei muito claro isso para vocês, que praticamente em todos os países do mundo há elites políticas e econômicas que praticamente dominam o cenário estratégico nacional e internacional de seus respectivos países. Ou alguém acredita que não? Eu deixo isso muito claro. Então, um pouco do meu enfoque é muito sobre a Teoria das Elites e tem esse enfoque, esse item 2, para espaçar essa perspectiva da Teoria das Elites. Então, grupos econômicos, e principalmente grupos políticos que vão acreditar nessa figura messiânica do Hitler. Terceiro item, pessoal. A capacidade de disciplina e o misticismo do povo alemão desesperado. Esse terceiro aspecto está ligado a um aspecto psicológico. É outro ponto que eu gosto de trabalhar nas minhas disciplinas e nas minhas cadeiras. Então, a questão do povo alemão ser bastante disciplinado é um aspecto muito importante e até uma discussão que vai ter no julgamento em Nuremberg. Por que você fez o que você fez? Porque eu seguia o quê? Ordens. Não é basicamente o que vai ser dito pela alta cúpula do militarismo alemão durante o julgamento de Nuremberg? Seguia ordens. Eu só seguia ordens. Então, a questão da disciplina é um aspecto muito importante na história da Alemanha e é uma marca do povo alemão, a questão relativa à disciplina. E o misticismo. O misticismo do quê? O povo alemão desesperado e que vão acreditar numa figura demagógica, numa figura do porto-mista, numa figura que dizia ser a salvação do povo alemão, que tinha a salvação do povo alemão. Então, esse misticismo também é um aspecto muito importante. Pessoal, no Brasil, se a gente for pensar, nós temos também muito nisso, dessa ideia messiânica de figuras populares, de figuras populistas, que tem a solução para todos os nossos impasses, para todas as nossas dificuldades e todos os nossos desafios. Até no final de uma aula, ficou eu e mais algumas pessoas, ficamos conversando a respeito disso. A Rússia, que gosta e tem preferência por líderes fortes, figuras fortes, a Alemanha, que também gosta de figuras assim, carismáticas, mas figuras fortes, como era também a questão relativa ao Bismarck, e relativa também ao Hitler. A República de Weimar, de fato, não agregou grande parte da população alemã. Não agregou a parte da população alemã. O que a gente for pensar, pessoal, a República de Weimar, fundada após o final da Primeira Guerra Mundial, ela é um regime social-democrata, talvez um dos primeiros na história da Europa. Então, é importante chamar a atenção de vocês em relativa a esse terceiro ponto. Tudo bem? Quarto ponto. Partido de organização personalística e oportunismo político. Então, o próprio Partido Nacional Socialista era de organização personalística. O próprio Hitler estudou muito o Lênin, ele vai seguir muito da forma de atuação do Partido Bolchevique dentro da Rússia, depois da União Soviética, e a questão do oportunismo político. Ele soube ser um grande oportunista no momento de crise, no momento de grandes dificuldades do povo alemão. Ele soube se adequar àquela situação, àquele momento histórico de impasse, de crise e de oportunidade, normalmente, para figuras populistas, figuras demagógicas. Ok? Bom, aqui é um texto, então, do Eric Kisiger. Ele diz que o advento de Hitler é o poder, é uma das maiores calamidades da história do mundo. Não fora por ele, a queda do Castelo de Cartas da Ordem Internacional de Versalhes poderia ocorrer de maneira mais pacífica ou, pelo menos, não catastrófica. Ele tem uma visão, então, o Kisiger, de que o Hitler foi, de fato, o responsável pleno, pensando num ponto de vista mesmo individual, no nível reducionista, pela demolição completa do Castelo, ou melhor, do Castelo de Cartas da Ordem Internacional, ao Tratado de Versalhes. Ele varreu, praticamente, a Ordem de Versalhes, fundada a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Na visão, então, do Kisiger, talvez o Tratado de Versalhes, com mais algumas décadas, ele cairia, a França e a Inglaterra iriam ceder à Alemanha, então poderia acontecer um processo de maneira pacífica, ou, pelo menos, não catastrófica. Na visão, então, do Kisiger, isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Era uma questão de processo gradativo, praticamente, chegar ao fim de todas as imposições no Tratado de Versalhes ao longo da década de 20 e 30. Tudo bem? Para quem, depois, tiver a oportunidade de fazer a leitura do texto do Kisiger, ele fala a respeito da personalidade demoníaca do Hitler, e ele chama a atenção da visão dele, do Hitler, infalível das fraquezas psicológicas. Então, ele gostava de manipular seus adversários de perda em perda, até se verem liquidados, prontos a aceitar seu domínio. Então, dizia que ele tentava impor determinadas condições, e as pessoas aceitavam, ele impor mais novas condições, e as pessoas iam aceitando, sem colocar restrições ou limitações. A Côte de Munique, de 1938, que nós vamos trabalhar na semana que vem, de fato, foi isso que ele fez com o Neville Chamberlain e com o líder francês, em relação às imposições e ao desejo de anexação da região dos Sudetos da Tchecoslováquia para a Alemanha. Ah, sim, pois não, Douglas. É o Eric Kisiger, o livro... Está disponível no Moodle também, do Eric Kisiger, o livro Diplomacia. Então, ele trabalha também esse aspecto psicológico dele manipular, da questão da manipulação e de abusar da fraqueza psicológica das pessoas irem aceitando a condição que ele ia colocando, e sempre colocando as pessoas contra a parede, nessas suas imposições. Bom, como foi dito por vocês, ele atribuía a derrota da Alemanha à traição, à conspiração judaica e à falta de firmeza. Então, diz ele, a Alemanha só poderia ser vencida por si mesma, não por estrangeiros. E, é claro, vamos trabalhar isso mais na semana que vem do Acordo de Maníquia de 1938, gesto vazio e patético da França, alianças com os novos e fracos estados da Europa Oriental. Isso é uma coisa bastante interessante, né, pessoal? Então, ao longo da década de 30, a França vai procurar consolidar alianças com os novos estados da Europa Oriental, do leste europeu, para tentar ser uma aliança, uma possível aliança contra a Alemanha. Mas eram estados muito fracos, muito débeis, estados muito novos, que, de fato, não davam uma força, uma força política, uma força militar à França frente à Alemanha. Então, o Kicic já considera que isso foi um gesto vazio, um gesto patético da França. Mas vamos pensar aqui, pessoal, vamos fazer um cálculo de poder rápido e breve. Os britânicos não queriam ter uma aliança com a França nesse contexto histórico da década de 30, do século XX. Os americanos estavam num processo de isolacionismo cada vez mais acentuado, principalmente depois da crise de 1929. O início do governo do Frank em Delano Roosevelt é de reconstrução econômica e social dos próprios Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não estão preocupados com o que está acontecendo na Europa. De fato, não estão preocupados. Por fim, qual o último e possível aliado que poderia, talvez, conter a Alemanha? Alguém tem um palpite? Que poderia ser o possível aliado da França e poderia ali gerar, talvez, um certo temor por parte da Alemanha? Muito bem, João, isso mesmo, a União Soviética. Mas é possível os franceses fazerem uma aliança com a União Soviética no início da década de 30? Os soviéticos aceitariam fazer uma aliança com o país democrático-liberal na década de 30? Estalim iria aceitar isso? Mas é de fato. O único possível aliado que poderia, talvez, intimidar a Alemanha era a União Soviética. Então, chegamos ao próximo tópico. o que que acontecia, por que que não ocorreria essa aliança com os soviéticos? O que isso já apresenta três razões. Prejudicaria uma futura aliança com a Inglaterra, que a Inglaterra do Chamberlain não aceitaria algo nesse sentido dos franceses se alinharem aos soviéticos. Os próprios aliados da França, ou seja, aqueles novos estados da Europa Central, Polônia, não iriam também aceitar a França fazer aliança com a União Soviética, sendo que a história própria desses países foi sempre de intervenção e intimidação por parte da Rússia, do velho regime czarista. E eles temiam, evidentemente, a União Soviética, que poderia também se tornar uma ameaça permanente ao surgimento desses países. E, por fim, o último cálculo que se já diz que não permitia essa aliança de França com os soviéticos, que poderia resultar em uma declaração de guerra à Alemanha, que a Alemanha poderia reivindicar reconhecer nessa aliança o quê? Um risco à sua integridade territorial e, de fato, uma ameaça mesmo à própria Alemanha. Então, veja que também a França ficou numa... praticamente sem escolhas, sem escolhas estratégicas, sem escolhas estratégicas, e isso ainda impedia esses três pontos, pessoal. Ficou claro, pessoal, entenderam por que que as três razões que o Kitsch apresenta, por que não era possível fazer aliança com os soviéticos, seriam essas três razões. Uma futura aliança com a Inglaterra, os próprios novos aliados da França, os países que surgiram a partir do Tratado de Versalhes, e que poderia também ser visto para os alemães como uma verdadeira declaração de guerra. Mas, engraçado, nesse impasse era a única possibilidade para a França sair forte e intimidar a Alemanha de Hitler. Vamos, a partir de agora, ver a cronologia. Vamos ver a cronologia da ascensão de Hitler, até para entender um pouquinho a respeito disso. Propósito, pessoal, vamos lembrar a questão da prova? Olha que bonitinho esse professor, que cara, gente fina. Vai até trabalhar a questão da prova agora. A questão é a número 7, a número 7 diz, problematiza a seguinte questão, Hitler chegou ao poder de forma democrática? E aí, aspectos a serem citados, trajetória e ascensão do partido nazista nas eleições, chegado de Hitler ao poder, extensão máxima a 20 linhas. Vamos dar uma olhada na cronologia, que é uma parte da resposta. Olha que cara legal, já vamos responder agora a questão número 7, já tem uma resposta já dada a partir de agora. Vamos lá. Cronologia. 1933. Então, em 30 de janeiro de 1933, ele ascende ao posto de primeiro-ministro, chanceler, em 30 de janeiro de 1933, então ele ascende ao primeiro-ministro. E no dia 14 de outubro de 1933, veja como ele já tem uma certa força dentro da própria Alemanha. A Alemanha se retira da conferência de desarmamento e anuncia a saída da Liga das Nações. veja como esse gesto é forte por parte da Alemanha já em 1933. O homem ascendeu em 30 de janeiro de 1933, já em 14 de outubro a Alemanha se retira da conferência de desarmamento. O que ele quer dizer com isso? Se retirar da conferência de desarmamento. Não vou mais me desarmar. Vou me amar. É praticamente esse o recado que ele deu em 14 de outubro de 1933. E pessoal, ele anuncia também a saída da Liga das Nações. A saída da Liga das Nações da Alemanha. Já pesado, em 1933 ele já faz isso. Praticamente já está dando um recado. 1934. O Hindenburg morre, que era o presidente, era uma figura respeitadíssima dentro da Alemanha. Era um lutor na Primeira Guerra Mundial, era um herói de guerra. Ele falece e o Hitler vai acumular os dois carros, tanto de primeiro-ministro chanceler e de presidente. E na verdade ali, já em 30 de junho de 1934, ele já se torna, já concentra tanto a chefia de poder, se torna chefe de Estado e chefe de governo. Acumulou as duas funções. Até parece que alguns americanos, jornalistas americanos criticam, dizendo, não, isso é errado, já está havendo um processo de ditatorial dentro da Alemanha. E aí o Hitler retruca, diz, mas dentro dos Estados Unidos você tem um presidente que a chefe de Estado é a chefe de governo que reúne também as duas chifias. Então, não tem nada de estranho nisso. Aqui, então, teve um erro, 30 de junho de 1934. Desculpa, pessoal, ele já tinha se retirado. Aqui, então, depois eu confirmo para vocês. Agora, fiquei ali, então, depois eu vou confirmar essa informação. Eu encaminho para o e-mail de vocês. Desculpa, pessoal. 1935. Então, a região do SAH é devolvida para a Alemanha. Lembra que essa região era ocupada pela França, né? O SAH, então, é devolvido para a Alemanha. Então, isso também é um ponto muito importante para o aumento da própria produção industrial da Alemanha a partir dessa data. 1936, pessoal, SAH foi devolvido para a Alemanha e no dia 7 de março de 1936, a remilitarização da Renânia. Lembra que uma das propostas que tinham ocorrido era sempre manter o quê? A região da Renânia o quê? Desmilitarizada. O que faz a Alemanha? Ela remilitariza essa região na fronteira com a França. Então, ele remilitariza a Renânia já em 7 de março de 1936. Interessante, claro, nós somos contemporâneos de Hitler, nós somos contemporâneos das pessoas que viveram naquela época, mas muitos dos livros que eu já li, já li muita coisa a respeito desse período, dizem que não entendiam, não compreendiam as intenções do Hitler, né? Eu já li muito a respeito disso, que as pessoas não compreendiam quais eram as reais intenções de Hitler. Mas, pegando esses dados que eu estou apresentando para vocês, fica muito notório, né? E para quem já leu ou já começou a ler ou folhear Mykamp, ali tem muito presente elementos, né? Do quais eram, de fato, as reais intenções de Hitler. Perguntinha, depois do final da hora eu quero ouvi-los, pessoal. Proibir ou não proibir Mykamp? O que vocês acham? Correto ou incorreto esse tipo de prática? A proibição ou não proibição do Mykamp? Deixar que as pessoas leiam ou nunca devem ler esse livro? Depois, no final da aula, eu quero ouvir qual a opinião de vocês a respeito disso, das pessoas terem ou não terem acesso a esse tipo de livro. 938, pessoal. 13 de março de 1938, anexação política militar da Áustria por parte da Alemanha. É importante chamar a atenção que houve ali um... em Déjà-vu, né? Do 38 referendo, avaliza a anexação com 99%, caramba, hein? da aprovação da população austríaca. Então, a população austríaca, por meio desse referendo, apoia a anexação da Áustria à Alemanha. Coisa engraçada, né, pessoal? Lembra do início da disciplina? Prússia e Áustria. Qual que era o estado mais forte de Germânia? Era a Áustria. Lembra que a gente, praticamente, durante a disciplina de história das R.A., qual que era um dos estados mais fortes da Europa? Era a Áustria. Lembra-se disso? A Áustria dos Habsburgos? Agora, chegamos no final, praticamente, quase ao final dessa disciplina. O que acontece com a Áustria? Agora, a Áustria, que sempre foi uma rival das demais potências europeias e que, de certa forma, liderava praticamente todos os estados germânicos, agora inverte a situação. Em 1938, 10 de abril de 1938, há um referendo e a população aceita a anexação, aprova a anexação da Áustria à Alemanha. O famoso Ânchulos. Bom, e aí o Hitler começa a observar outras populações alemãs em outras partes da Europa, principalmente nas regiões adjacentes ao território alemão. Então, 29 de setembro de 1938, o Acordo de Munique, que nós vamos trabalhar na semana que vem, a região dos Sudetos, como vocês sabem, é uma região predominantemente de população alemã. E aí, há o Acordo de Munique para ceder toda essa região à Alemanha. Só que é interessante, vamos ver aqui. 29 de setembro de 1938, os Sudetos passam por um processo também de plebiscito, eles aceitam se fazerem parte da Alemanha, só que, no final de março de 1939, não satisfeito em terem anexado a região dos Sudetos da Tchecoslováquia, o que que o faz Hitler? Ele ocupa todo o resto da Tchecoslováquia. Ele ocupa todo o resto da Tchecoslováquia. Praticamente, franceses e ingleses não fizeram nada. Aceitaram o Acordo de Munique como uma grande chantagem, e em março de 1939, o Hitler ocupa todo o resto da Tchecoslováquia. Ou seja, um Estado livre, independente, que tinha acordo com quem? Com a França, era um Estado que tinha aliança com a França, a França não faz nada em relação ao seu aliado. E aí, março de 1939, a Tchecoslováquia fica completamente ocupada pela Alemanha. Vejo que as cartas já estavam postas na mesa, nós estamos falando do fim de março de 1939. Pessoal, como vocês sabem, depois o Hitler exige a região de Danzig da Polônia, que a região de Danzig também era de população predominantemente o quê? A Alemã. Só que aí, França e Inglaterra não aceitam. E como vocês sabem, quando começa a Segunda Guerra Mundial? 1º de setembro de 1939. Veja que o período é muito curto, de março de 1939 a 1º de setembro de 1939, que aí começa a Segunda Guerra Mundial, quando ele invade a Polônia. Tudo bem, pessoal? Bacana? Ficou essa cronologia? Eu só peço desculpa ali, que depois eu confio para vocês sobre a questão da saída da Liga das Nações. Vamos, então, agora, assistir o vídeo. Em seguida, depois, eu vou fazer leitura de dois textos ou um texto, para não ficar a aula muito chata. Espero que vocês estejam gostando da aula. E aí, depois, eu quero escutar vocês, a opinião de vocês a respeito proibir ou não proibir o MyCamp. Vou encerrar aqui a apresentação, o Tese. Vamos assistir o vídeo, então, a partir de agora. do Tese. Obrigado. Tá. Eu tenho certeza que é a primeira vez que você vê um cartão assim É porque iFood Benefícios é o vale Sejam bem-vindos ao Neurodologia do História Meu nome é Felipe Figueiredo, formando História, colunista, podcast, youtuber e professor E descobre a importância de escolher bem seus aliados ao assistir essa nerdologia sobre a chegada de Hitler ao poder Muitas vezes se diz que Adolf Hitler foi eleito, ou que sua ascensão foi democrática Seja por causa de um chavão perpetuado, seja até para questionar a própria validade de eleições ou a participação popular na política Só que isso não é exatamente verdade O partido nazista foi formado em 1920 na Alemanha, que nesse período é muitas vezes chamada de República de Weimar Adolf Hitler tornou-se líder do partido no ano seguinte E, em 1923, após uma tentativa de tomada do poder, que ficou conhecida como Putsch da cervejaria Hitler foi preso e, após pouco mais de um ano, foi libertado sob a promessa de que rejeitava qualquer tomada de poder pela força Claro que isso é um resumo extremamente conciso e, para quem quiser compreender todo esse processo de formação do nazismo A melhor referência é a chegada do Terceiro Reich, de Richard Evans A intenção é apontar o momento em que Hitler e o partido nazista se comprometem com o processo eleitoral Após a refundação do partido e a primeira eleição federal que eles disputam em maio de 1928 Naquele momento, o partido nazista tinha cerca de 100 mil integrantes e teve mais de 800 mil votos O nono partido mais votado, com 2,6% do total, conquistando 12 cadeiras das 491 no parlamento Outros 14 partidos também estavam no parlamento E os três primeiros colocados da eleição foram o Partido Social Democrata, a esquerda, vencedor das eleições O Partido Popular Nacional Alemão, conservador à direita O Partido do Centro, cujo nome explica sua postura política Em um regime parlamentarista, caso um partido não consiga a maioria das cadeiras O governo empossado será formado por uma coalizão de partidos que, somados, forneça essa maioria Caso nenhum partido consiga formar uma aliança de maioria, habitualmente ocorrem novas eleições No caso das eleições alemãs de 1928, foi formada uma coalizão liderada pelo Partido Social Democrata Com partidos de centro e de centro-direita Esse governo, entretanto, durou pouco por dois motivos Primeiro, divisões internas entre a coalizão e, segundo, o crash de 1929 O governo social-democrata havia acabado de concluir a segunda renegociação da dívida de guerra Acordos que tinham permitido a retomada da economia alemã Com a crise, o peso da dívida volta a atrapalhar a economia e o desemprego dispara O governo e os partidos tradicionais são considerados culpados por essa situação E, nas eleições de setembro de 1930, os principais partidos receberam menos votos do que nas eleições anteriores Com dois partidos recebendo mais eleitores nessas novas eleições O Partido Comunista, a extrema esquerda no parlamento, com 2,5% a mais de votos E o Partido Nazista, com quase 16% a mais de votos Tornando-se o terceiro e o segundo maior partidos do parlamento, respectivamente O Partido Conservador foi o maior perdedor E, de segundo maior partido, caiu para o quinto lugar Além disso, as eleições de 1930 tiveram um comparecimento eleitoral maior do que a de 1928 Quem quiser aprofundar nas eleições durante a República de Weimar A sugestão de leitura é esta aqui O Partido Social-Democrata ainda foi o mais votado Mas recebeu menos votos do que antes e não conseguiu formar uma coalizão de governo E o governo interino estabelecido na véspera das eleições continuou no poder Um aspecto importante é que na Alemanha da época, embora fosse um regime parlamentarista O presidente ainda tinha bastante poderes Por nove anos o cargo foi ocupado por Paul von Hindenburg Marechal considerado um herói da Grande Guerra E com grande influência na aristocracia purciana e nos militares O governo interino dependia dos poderes presidenciais para poder administrar o país Com pouca representatividade política Como a situação econômica do país piorava O cenário político ficava cada vez mais radicalizado Incluindo o uso da violência para intimidar opositores E conflitos entre nazistas e comunistas Nesse contexto de profunda crise, de sentimento de humilhação nacional E de violência política que começa o importante ano de 1932 Em março de 1932, Hitler concorreu nas eleições presidenciais Derrotado por Hindenburg no segundo turno, recebendo cerca de um terço dos votos Em maio, Hindenburg dispensou o chanceler interino anterior E nomeou o aristocrata Franz von Papen para o cargo Em julho, ocorreram as novas eleições parlamentares E o partido nazista foi o mais votado e o que mais cresceu Com alguns partidos da direita alemã praticamente sumindo Com seus eleitores migrando para o partido nazista Em segundo lugar, ficaram os socialdemocratas e os comunistas em terceiro Como nenhum partido aceitou fazer coalizão com os nazistas O governo interino de von Papen foi mantido até novembro Quando ocorreram as últimas eleições democráticas da Alemanha Até o pós-segunda guerra mundial Novamente, os nazistas foram os mais votados Mas perderam votos e assentos com uma retomada do partido conservador Já eram mais de dois anos de governo interino A crise política e econômica e o medo de uma guerra civil ou de uma revolução socialista Motivou uma petição de 19 representantes da indústria e das finanças Pedindo que em Hindenburg apoiasse uma nomeação de Hitler Em janeiro de 1933, von Papen recebeu autorização de Hindenburg Para formar um governo com Hitler e o partido conservador A ideia de von Papen era domar os nazistas Usando o prestígio eleitoral de Hitler para manter seu governo Hitler seria o chanceler e von Papen o vice Dos 14 ministérios, 10 eram ocupados por nazistas E von Papen rapidamente foi deixado de lado Hitler pediu por novas eleições ainda em janeiro Desejando aumentar a presença nazista no parlamento Elas foram marcadas para 5 de março Num clima de repressão política Já que Hermann Goering, braço direito de Hitler Agora controlava a polícia e começou a substituí-la pelas milícias nazistas Em 27 de fevereiro, o prédio do parlamento foi incendiado E, embora não se saiba até hoje quem causou o incêndio Os nazistas responsabilizaram os comunistas Afirmando que era o início de uma revolução É possível que o incêndio tenha sido uma operação de bandeira falsa Orquestrada pelos nazistas para incriminar a oposição O fato é que, no dia seguinte, Hindenburg, a pedido de Hitler Emitiu um decreto abolindo diversos direitos civis Instituindo a censura e autorizando a prisão sumária de opositores políticos Nesse contexto autoritário, foram realizadas as eleições de março E nem assim os nazistas tiveram a maioria dos votos No dia seguinte da eleição, o Partido Comunista foi banido No dia 22 de março, foi aberto o primeiro campo de concentração Que serviria como prisão para opositores políticos E, no dia 23 de março, o parlamento autorizou a lei de concessão de plenos poderes Que inutilizou o próprio parlamento Autorizando Hitler a governar por decreto O voto foi marcado pela intimidação pela força dos outros partidos E a prisão de mais oposicionistas Apenas alguns social-democratas puderam votar contra E, por isso, o partido foi banido E o voto dessa lei na Câmara Alta do Parlamento Foi feito uma sessão ilegal Progressivamente, os outros partidos foram banidos também Assim como o voto secreto Então, em novembro de 1933 É realizada uma eleição de partido único Em que, subitamente, o candidato que recebeu 17 milhões de votos meses antes Agora teve quase 40 milhões de votos Menos de um ano depois Hindenburg morre aos 86 anos Hitler, em mais uma violação legal Acumula os poderes de chanceler e de presidente Com todo o poder para si Curiosamente, já vimos aqui que isso foi revertido após sua morte A ideia de que a ascensão de Hitler e do nazismo foram democráticas são um mito Ele nunca teve a maioria dos votos numa eleição livre E seu poder foi consolidado apenas via violência, prisão de opositores, censura e manobras jurídicas Contando com apoio de setores que agiram ou por interesse ou por medo Seja dos próprios nazistas, seja dos opositores Além disso, a ascensão de Hitler é um lembrete de que não é só de eleições que se faz uma democracia Hitler ter sido eleito em novembro de 1933 não significa legitimidade Já que uma democracia também é feita da garantia de amplos direitos civis e políticos Protegidos inclusive contra o que às vezes é chamado de tirania da maioria E, como sempre, lembro que fondos e sugestões estão aqui na descrição do vídeo Nos comentários do Nerdologia sobre a reunificação da Alemanha Perguntaram sobre as capitais das duas repúblicas alemãs Esse é um tema interessante, pois mostra as diferenças entre a prática e a lei Juridicamente, Berlim era zona de ocupação e não era oficialmente parte de nenhuma das duas repúblicas Na prática, entretanto, Berlim Oriental era a capital da Alemanha Oriental Embora não reconhecida oficialmente por diversos países E Berlim Ocidental servia de cartão postal, digamos assim, da Alemanha Ocidental Incluindo visitas de dignitários estrangeiros A capital ocidental, entretanto, era bom Perguntaram sobre a música Wind of Change, da banda Scorpions Essa música ficou muito associada à queda do Muro de Berlim Por causa de seu videoclipe e pelo fato da banda ser alemã Mas a música foi composta posteriormente à derrubada do muro E, segundo vocalista e compositor, ele se inspirou em Gorbachev e na visita da banda à União Soviética Não na situação específica da Alemanha A banda gravou uma versão em russo da música E Gorbachev foi presenteado pela banda com um disco de ouro Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo Assinem nosso canal para conhecer mais sobre ele Muito bom, pessoal Excelente o vídeo Acho que ele clareia bastante aspectos relativos à ascensão de Hitler E, de fato, ele coloca em dúvida, em xeque A questão se Hitler ascendeu de forma democrática Claro, pessoal, a questão pode ser problematizada por vocês Se vocês tiverem algumas fontes Alguns outros livros que digam que não Ele foi eleito de forma democrática Ele recebeu votos Enfim Proponho, então, que escrevam de certo A respeito disso Nessa questão número 7 Ok, pessoal Vamos, então, agora A leitura do meu texto E depois eu quero ouvi-los em relação àquela perguntinha Se proibir ou não proibir o McAfee Não permitir que as pessoas leiam ou acessem E a dona Lady Macbeth quer sair E eu, daqui a pouco, tenho que deixá-la sair daqui do quarto Lady Macbeth é cachorro Vocês se lembram, né? Vamos, então, a leitura do texto Lições do passado Sabemos que a história é útil quando usada com propriedade Visando o entendimento do modo como pensamos e reagimos Mas, ao mesmo tempo, é suscetível à manipulação e distorção Os líderes políticos arregimentam seus públicos contando-lhe bravatas Hitler mentiu sobre a derrota na Alemanha Na Primeira Guerra Mundial e sobre o papel dos judeus Tirar lições do passado pode também se tornar problemático Pois elas oferecem interpretações que podem servir a muitos fins Pensemos no caso de Hitler Hitler foi tanto produto das circunstâncias quanto de qualquer outro fator Se as coisas tivessem sido diferentes Ele jamais poderia ter chegado à proeminência política Hitler era visceralmente xenófobo, nacionalista, antidemocrata, belicoso E estava empenhado na luta por um partido fanático, pan-germanista Tão agressivo quanto seu próprio chefe Em sua obra Minha Luta, Hitler considerava o conflito racial O motor, a essência da história E os judeus, o inimigo jurado da raça alemã Cuja missão histórica era, sob a orientação do partido nazista Arrebentar seu poder internacional e aniquilá-los inteiramente Em seu caminho para o poder, ele se mostrou astuto bastante Para fingir amor pela legalidade e a democracia Enquanto eles serviam a sua própria causa Ao mesmo tempo, ele sabia correr todos os riscos Que seu jogo perigoso lhe acarretava Hitler pensava intimamente ao acender o poder em janeiro de 1933 Abre aspas, pessoal Sempre considerei uma fraqueza de meus inimigos políticos Que me deixasse escapar impune com tanta facilidade Todas as vezes Em 30 de janeiro de 1933, Hitler fez o juramento de chanceler ao Reich O governo que lhe chefiava era dominado em termos numéricos Por von Papen e seus companheiros conservadores Aqui no Richard Evans não está na mesma linha Diz que ele tinha maior número de ministérios Aqui no livro que eu me utilizei para esse texto é do Richard Evans Ele diz o seguinte Apenas três dos principais cargos do Estado foram para os nazistas Mas ambos eram a posição-chave Nas quais Hitler insistiu como condição para o acordo Ministério do Interior, ocupado pelo Heinrich E a própria chancelaria do Reich, ocupada por Hitler Olha o terceiro ministério qual era, pessoal Hermann Goering foi nomeado ministro sem pasta do Reich E ministro provisório do interior prussiano O que lhe conferiu controle direto sobre a polícia Na maior parte da Alemanha Os nazistas podiam, assim, manipular a seu favor Toda a situação doméstica da lei e da ordem Terminando já, pessoal Papen e seus aliados conservadores Viam Hitler e os nazistas como vulgares, incultos e inexperientes do governo Por certo, seriam fáceis de controlar Abre aspas Você está errado Disse um desdenhoso Papen A um assistente cético que manifestou o seu temor Disse Ivan Papen Nós os absorvemos para nós Dentro de dois meses Continuando, falando Papen A um conhecido conservador Teremos apertado Hitler de tal forma que ele cederá Aí eu finalizo o meu texto fazendo aqui uma ironia, pessoal Caro leitor, o resto da história a gente conhece Então, lições do passado, pessoal Bom, pessoal, o que acharam da aula? Gostaram da aula? Acho que a questão é tranquila de ser respondida também Encadei bastante material para vocês no final de semana Depois vocês podem ler Tem material também disponível no mundo Gostaria de ouvi-los antes de encerrar a gravação A respeito daquela pergunta Proibir ou não proibir o MyCamp? Quero que eu encerre a gravação E depois vocês respondam? Melhor, né? Acho melhor Ninguém se compromete a dizer sim ou não Vou encerrar, então, a gravação, pessoal Agradecer por mais uma aula Nossa décima aula Eu desejo uma excelente semana para todos Valeu novamente Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí